chatas que aparecem no rosto ou no corpo por causa da acne, por causa da gravidez, porque você já tem mais 40 aninhos de idade, já tá uma pessoa assim mais experiente. Vamos ver o que fazer com elas. Dois passos essenciais pra você começar o tratamento são, primeiro, tem que usar sempre o protetor solar. Mesmo quando tá nublado e você não tá nem pensando em a praia, nem a piscina, nem acha que vai passar pelo sol, nem nada. Porque mesmo quem tá dentro do escritório, trabalhando assim na frente do computador, ou tem luzes por perto, também tem risco de criar mancha. Por isso, o protetor solar você vai ter que usar mesmo todos os dias. E depois, vai ter que usar sempre creme hidratante no rosto e em todo o corpo. Porque quanto mais hidratada a sua pele tiver, menor vai ser o risco de criar novas manchas ou de agravar e escurecer as manchas que você já tem. Por isso, não esquece, protetor solar e hidratar muito bem a pele. Se o seu problema são aquelas manchinhas causadas pelo limão, quando você tava fazendo aquela caipirinha e ficou no sol e criou aquela mancha que geralmente surge aqui ou no braço ou nas mãos, você tem duas opções. Pode usar um creme clareador que dá pra comprar na farmácia. Tem uma outra solução que é a luz intensa pulsada, que você consegue fazer numa esteticista especializada ou numa clínica de fisioterapia estética. Também é bem legal e dá pra resolver essa mancha rapidinho. Agora, se o seu problema são as tardas, que eu acho muito lindo e fofinho, mas que é verdade, nem todo mundo gosta, você também consegue clarear. Com um creme clareador, você pode passar no rosto, no colo, nos braços, sempre que elas estiverem assim, mais escuras, estiver incomodando muito. Mas uma coisa fundamental que vai ajudar a elas não escurecerem tanto é usar sempre protetor solar, todos os dias, com o fator FPS sempre acima de 15. Vai usar o ano todo, no verão, no inverno, quando você estiver dentro de casa, quando estiver fora de casa. Use isso pra sempre, que não vai clarear, mas não vai deixar que ela escureça mais. Se o seu problema são as manchinhas causadas pela acne, depois que já passar dessa fase, você já não tem mais cravos, não tem espinhas, já tem uma pele mais madura, mais seca, com a oleosidade mais controlada, e ficaram só as marquinhas e as cicatrizes da acne, já pode fazer outro tipo de tratamento. Além dos cremes que podem ajudar a clarear, como hidroquinona e vários ácidos que podem ser colocados na pele. Você também tem outras opções como o laser, tipo laser fracionado, laser de CO2, por exemplo, ou então a luz intensa pulsada, que também ajuda bastante. Mas além disso, você também tem uma outra opção de tratamento, que é o peeling com ácidos. Geralmente quem faz, ou é o dermatologista, ou é o fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. E como funciona? Ele vai aplicar o ácido durante alguns segundinhos, ele vai atuar na sua pele, e a ação dele vai ser de remover completamente essa camada mais superficial. É fundamental, durante essa fase, usar o filtro solar de manhã, de tarde, de noite. Só não precisa de madrugada, mas fora isso, você tá acordado, é pra usar o filtro solar. Mas se o seu problema é o melasma, que são aquelas manchinhas que surgem assim na testa, na região malária, na bochecha, por causa da gravidez, a situação é outra. Porque durante a gravidez, você não pode usar muita coisa, porque pode prejudicar o bebê, ou até nem tem o efeito que você espera na sua pele. Então, nesse caso, enquanto você estiver grávida, você também pode usar alguns cremes que têm vitamina C, porque elas ajudam a clarear a sua pele nessa fase, e são indicadas. Mas depois que o bebê nascer, e você já não estiver nem amamentando, nem nada, você tem uma opção muito maior de tratamento, além dos cremes que o dermatologista pode te indicar, que clareiam a pele, e às vezes tem ácido retinóico, azalaico, e um monte de peelings em ácidos, tem coisas muito legais que você pode fazer. Então, além disso, você também tem o laser, e a luz intensa pulsada. E já, se você já tem mais de 40 anos de idade, já tá assim, mais experiente, você pode ter aquelas manchas semis. São mesmo de idade, são causadas e favorecidas pela exposição solar, sem protetor, tipo, ao longo da vida. Quanto mais clara for a sua pele, maior é a chance de ter essas manchas. Aqui, a solução pode ser fazer laser. Tratamento com laser, ou a luz intensa pulsada, ajudam muito na remoção das manchas. Com benefício. Além disso, elas também combatem as rugas, e ajudam a firmar mais a pele. Por isso, tem até um efeito rejuvenescedor. Você vai se sentir ainda muito melhor. Imagina? Olhar ali na identidade, quantos anos a senhora tem? 75. Não, pode ser! Não acredito! Mentira, eu com essa cara, não! Sonho de estudar mulher. Agora, isso tudo que eu falei aqui, são para aquelas manchinhas comuns, né? Se você tem uma mancha que tá diferente, que ela tem mais de 6 milímetros, que você pode medir com uma régua. Se ela não tem as bordas bem redondinhas, é uma coisa assim, mais disforme. Se ela tá muito escura, ou se ela tem mais de uma cor na mesma mancha, sabe? Às vezes um lado é mais marronzinho, outro lado é muito preto, e às vezes um pedacinho assim é meio azul, lilás ou rosa, não sei. Você precisa ir ao dermatologista, e o que ele vai fazer é uma avaliação da sua pele e do corpo inteiro. Se ele vê alguma alteração, ele sabe logo o que pode ser. E quanto antes iniciar o tratamento, melhor! Se vocês gostaram do vídeo, dá aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Há sempre novidade e coisas pensadas muito para você. Tchau!